Oi pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal para nossa receitinha. Vamos estar utilizando 1 kg de peito de frango, eu cortei o meu em cubinhos, páprica defumada, eu botei uma colher e meia de páprica defumada, pimenta do reino a gosto e o sal é a gosto também. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe seu like e deixe seu comentário. Agora com o auxílio de uma espátula ou então com as mãos, vocês misturam esse tempero no frango. Vamos adicionar um pouco de azeite, vamos mexer novamente, depois vamos levar para a geladeira por aproximadamente 10 a 15 minutos. Em uma panela vamos adicionar um pouco de óleo, pode ser o azeite também. Vamos adicionar uma cebola picadinha e uma pitada de açúcar. Para quem me acompanha aqui no canal, vocês sabem que toda receita minha que eu faço frango, eu coloco uma pitadinha de açúcar. É para dar um saborzinho especial e também para dourar mais rápido. Eu deixei a cebola murchar um pouco e estou adicionando dois dentinhos de alho. Vamos deixar dar uma leve dourada para poder estarmos adicionando o frango. Então, já dourou a cebola junto com o alho, agora eu vou adicionar aquele frango que nós temperamos e colocando na geladeira. Agora eu estou adicionando ele aqui na panela e vou deixar ele dar uma leve douradinha também. Não precisa dourar completamente, só uma leve dourada. É nesse ponto que eu quero que fique. Para poder estar adicionando o molho inglês, gente. Esse é o diferencial também do nosso estrogonofe. É o molho inglês, fica super delicioso. Eu gosto muito de fazer essa receita. Agora nós vamos deixar acabar de cozinhar o nosso frango juntamente com esse molho inglês que nós adicionamos. Olha como é que ele solta bastante água. Olha, gente, também a cebola também contribuiu bastante. Eu estou adicionando champião. Gente, é a gosto. Não tem champião, Daiane, então não adiciona. Tá? Que vai ficar uma delícia também. Depois de adicionar o champião e mexer por aproximadamente uns dois minutinhos, estou adicionando uma caixinha de creme de leite. Vamos abaixar o fogo, tá, meus amores? E adicionar essa caixinha de creme de leite. Vamos mexer. Não se preocupe que nesse ponto aí ele não vai talhar. Pelo menos o meu nunca talhou, tá, gente? Eu ouvi muita gente dizendo que talha, talha, mas o meu nunca talhou. Agora vamos adicionar um potinho de 200 gramas de requeijão. Gente, fica muito gostosa essa receita. Faz aí na casa de vocês e deixa aqui nos comentários que eu gostaria muito de saber se vocês gostaram dessa receita. Ó, para dar uma corzinha no nosso estrogonofe, vamos adicionando ketchup. É a gosto, tá, gente? Para mim, esse está o ponto ideal. Vamos deixar ferver um pouquinho por aproximadamente uns três minutinhos e vamos desligar o fogo. Mas antes eu adicionei o restinho de requeijão que sobrou no potinho e também finalizei com cheiro verde. Também fica uma delícia. Então agora vamos lá experimentar. Então, pessoal, olha que coisa linda que ficou esse prato. Ficou maravilhoso, com uma batatinha palha. Gente, que maravilha de receita. Agora vamos experimentar juntamente com esse arrozinho branco aqui que eu fiz. Olha, gente, que delícia. Meu Deus, gente, tá maravilhoso. Sensacional. Eu tenho certeza que vocês vão amar o resultado dessa receita. E se você já fez uma receitinha aqui do canal e gostaria de estar aparecendo aqui no meu canal, então deixe lá no meu Instagram, tempero com amor oficial. Muito obrigada e tchau, tchau. Tchau, tchau.